Palomita, como um agradecimento ao convite que você fez pra mim e pra Carla de estar aqui no programa, eu trouxe uma cervejinha bem diferente que a gente fez, junto com outras duas cervejarias, que é a Mad Dwarf Heroica, que é a Citrus Cryos Cage. Que é um híbrido com vários personagens das três marcas. Exato, se a gente for ler aqui, são três elementos extraordinários que se juntam pra produzir essa saborosa Double IPA, com Grapefruit Limão Siciliano e um Double Dry Hopping de Cryo Hops. Pra isso aí. Cryo Hops, na verdade, é um lúpulo, uma técnica de extração das propriedades aromáticas, principalmente do lúpulo, que a gente precisa na cerveja, aonde a gente usa como se fosse quase que um concentrado de lúpulo pra ter mais potência de aroma, com uma carga vegetal menor. Então, a gente tem um produto com uma qualidade muito superior a nível de aroma, é uma tecnologia nova, chegou no Brasil esse ano, isso é utilizado em alguma cerveja já, isso é algo que a Heroica trouxe pra gente. E daí, a gente pegou a minha receita da West Coast Citrus, e a Mad Dwarf resolveu dar uma exagerada nela, dar uma loucura nela, que é característica deles, que é aumentar demais a carga de cítricos, né, das raspas do Grapefruit Limão Siciliano. Então, é uma cerveja que, apesar do teor alcoólico, apesar da carga de lúpulo e do amargor, é uma cerveja muito fácil de se tomar, extremamente refrescante, tá, e muito saborosa. Eu gostaria de servir ela agora.